Hello! Vamos prosseguir nossas aulas, hoje falando da zero e first conditional e revendo a second conditional, ok? Vamos lá! Bom, o que são as conditional sentences? São aquelas frases compostas de duas partes. A oração condicional em si, é aquela que tem o if, chamada de if clause, e a oração principal, a main clause, que expressa o resultado daquela condição satisfeita. Bom, a zero conditional é aquela que expressa um resultado automático ou habitual. Neste caso da zero conditional, o if pode ser substituído por whenever ou when. Na zero conditional, os verbos da if clause e da main clause ficam no simple present. Observem o exemplo. If you heat ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Ou seja, o derretimento do gelo não é um resultado óbvio, habitual, de quando você aquece o gelo? Sim, tá? Então, por isso, nós podemos substituir o if pelo whenever ou when. Toda vez que você aquece o gelo, ele derrete, ok? A first conditional é chamada também de condição provável e ela usa dois tempos verbais diferentes. Na if clause, nós usamos o simple present e na main clause, o simple future, ou seja, o futuro com o will. Exemplo. Se Sally levantar cedo, ela chegará lá a tempo. Então, eu tenho ali o simple present na if clause, gets up, e o simple future will get na main clause, ok? Observações aí sobre a first conditional. O simple future, o will, ele pode ser substituído por modal verbs, dependendo da ideia que você quer expressar. Olha o primeiro exemplo. If you want, you can go out to play with your friends. Se você quiser, você pode sair pra brincar com seus amigos. Então, ali, claramente, eu estou dando uma permissão, por isso o uso do can. No outro exemplo. Se você quiser chegar cedo, você deveria pegar um táxi. Ali, eu já estou dando um conselho, por isso eu usei o should, ok? Outra possibilidade de substituição do will é o uso do imperativo, pra indicar uma instrução. Reparem. Se você quiser fazer uma pergunta, levante sua mão. Olha aí a instrução, ok? Bom, a second conditional, nós já vimos na outra aula, né? Mas é conhecida também como improbable condition. E ela é formada por que tempos verbais? Pelo simple past e pelo simple conditional. Que nada mais é que o would seguido do infinitivo. Olhem o exemplo. If I had money, I would take a trip around the world. Ou seja, se eu tivesse dinheiro, had, simple past, I would take a trip. Eu faria uma viagem ao redor do mundo. Olha aí o simple conditional, would take. Ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima. Bye, bye! Tchau, tchau! Obrigado.